O que a ADC hoje é um dos maiores expertos quando a gente fala em metionina. Se for pensar hoje, um processo automatizado em metionina líquida é muito simples. É um processo que hoje, inclusive, traz para os nossos clientes economia em espaço de armazenagem, economias ligadas no consumo de energia. E, para mim, um dos mais importantes é a redução de manutenção, mão de obra e manuseio. A gente trabalha já... tem mais de 100 equipamentos instalados por todo o Brasil. Hoje, passam de 300 equipamentos em toda a América do Sul. Isso, eu acho, é um número que comprova que a gente investiu no caminho certo. O meu nome é William Vezendon, eu sou zootecnista, com mestrado na área de nutrição animal e estou trabalhando na empresa Primato desde o ano de 2012. A primeira situação que nos levou à troca foi a confiar na empresa de seu. Depois de longas assistências que teve do pessoal do comercial, troca de informações, nos levou a conhecer mais a empresa e acreditar e confiar em todos os processos e no produto. Aí, a segunda fase foi tirar todo esse trabalho que teria dentro da fábrica, de trabalhar com sacarias, tudo estoque, logística, para ficar mais fácil trabalhar com a metionina líquida. A grande diferença na troca da pó para líquida é que a gente estima uma perda menor, que na sacaria ficaria algum resíduo, na líquida teria menos perda nesse sentido. E a outra parte, muito importante, é a confiança na dosagem do produto. Com a instalação do equipamento tem essa mensuração. A gente tem a confiança da quantidade que é colocada. Em relação à troca da metionina pó para líquida, o resultado da cooperativa se manteve melhorando a cada ano. E a confiança na dosagem pode ser um dos fatores que nos levou a essa melhora também. Dentre as outras alterações que a gente teve em todo o processo, a confiança na dosagem a cada batida pode estar proporcionando essa melhora nos resultados.